Amigos, agora eu quero passar para os gaúchos o Campeonato Brasileiro Série D, que tem várias divisões, vários grupos, e os gaúchos estão no grupo A8, e são três gaúchos que disputam esta série do Campeonato Brasileiro, o Esportivo, o Caxias e o Aimoré. Em seguida eu já apresento para vocês a situação das três equipes gaúchas que participam da série D do Campeonato Brasileiro, grupo A8, mas eu antes preciso te fazer um pedido, se você acessou o canal e não está inscrito, te inscreve, acessou o canal, ainda não deu aquele joinha, dá o joinha aí, acessou o canal, não ativou o sininho, ativa o sininho, porque aí você, cada vez que houver um vídeo novo, você é avisado. Este é o canal Darcy Filho Sem Off, que nós temos duas lives por dia, uma às 10 da manhã e outra às 20 horas, neste sábado a live das 20 fica para depois do jogo do Internacional, tá certo? Você pode compartilhar o nosso canal com seus amigos, você manda também muita mensagem, eu leio e respondo todas as mensagens que você enviar, este é o canal da interatividade, é o da interatividade, eu espero por você. Vamos então falar sobre este grupo A8 da série D do Campeonato Brasileiro, que está com a seguinte classificação, o Cascavel é o primeiro colocado com oito pontos, o Joinville é o segundo com oito, e o Esportivo é o terceiro com o seis, vem o Caxias em quarto lugar com cinco pontos, o Marcílio Dias é o quinto colocado também com cinco, o Aimoré é o sexto colocado com quatro pontos, e aí o Juventus é o sétimo com dois, e o Rio Branco é o oitavo também com dois pontos, então somente dois pontos somados. Nós percebemos aí que há uma boa disputa na ponta de cima deste grupo A8 da série D do Campeonato Brasileiro, liderado pelo Cascavel, que se enfrentam agora à tarde, se enfrentam os dois ainda hoje. O Cascavel é o primeiro colocado e o Esportivo é o terceiro colocado. E amanhã nós teremos um enfrentamento regional entre Aimoré e Caxias, o Caxias é o quinto colocado e o Aimoré é o sexto colocado. O Caxias vencendo dá um puro legal na tabela, vai lá bem pra pertinho da ponta de cima onde estão Cascavel, Joinville e Esportivo. E o Aimoré precisa vencer pra sair desta zona ali que fica beirando a zona do rebaixamento. É, Aimoré e Caxias é um clássico, um clássico bem interessante do futebol gaúcho, que durante o campeonato regional, quando há este enfrentamento, é de difícil prognóstico. Vamos aguardar aí pela série B como se comportam Aimoré e Caxias, série D, grupo A8, tentando subir para a série C do Campeonato Brasileiro na temporada de 2022. É um outro campeonato muito disputado. Este enfrentamento tem vários grupos, tem várias divisões, vai da A1 a A8 no grupo D, pra saber quem sobe para a série C do Campeonato Brasileiro. Desejando aí boa sorte ao Esportivo, ao Caxias e ao Aimoré. E acima de tudo, uma disputa qualificada, equilibrada e muito boa para todos. Um abraço.